Amém. Pastor Luciano, eu acrescento a sua fala de tio mais recém, que eu vi a foto da Elisa, minha sobrinha, e eu falo com os irmãos uma grande verdade, que ela é a cara, é a cara do tio, igualzinha, de verdade. É um prazer, irmãos, estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos nessa noite. Sei que é um desafio muito grande, nosso coração acelera, um pouco mais, mas a nossa confiança no Senhor, o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus traduza a cada coração as verdades aqui que serão compartilhadas. Amém? Hoje eu propus no meu coração, creio que Deus me direcionou a transmitir um recado, e eu pretendo ser muito breve, pretendo ser rápido, objetivo, prometo que depois das 23h59 eu não termino. Essa piada eu aprendi com o pastor Arlesio. Mas eu pretendo ser bem breve, e eu vim aqui pra lembrar de uma verdade, que eu creio que precisa estar constantemente nas nossas mentes. A gente precisa estar constantemente lembrando de uma grande verdade, de uma grande promessa que Deus deixou pra nós enquanto igreja, enquanto seu povo, enquanto seus filhos, que é a promessa da vida eterna. Amém? Essa verdade tem que estar constantemente presente na nossa mente, no nosso coração, porque foi uma verdade que não foi trazida por homens, nem por anjos, mas foi trazida até nós pelo próprio Cristo, pelo Deus encarnado. Amém? E essa promessa permanecendo na nossa mente, permanecendo no nosso coração, constantemente no nosso olhar, ela tem uma capacidade tremenda de mudar, de moldar a maneira como a gente anda aqui na Terra também. Tem uma capacidade de mudar a forma como a gente age aqui na Terra. Quando essa promessa tá viva, tá saltitante, tá pulsante no nosso coração, na nossa mente, a gente tá lembrando disso constantemente. E eu vim aqui pra falar isso hoje pros irmãos. A gente vive igreja, e eu tenho o privilégio de estar aqui nessa igreja, que é uma bênção, há 25 anos. E a gente pode enxergar a igreja como família também. A igreja é uma família. A família que Deus preparou pra nós. Essa semana a gente tava compartilhando no nosso pequeno grupo. Nós temos um pequeno grupo de jovens. A gente chama de varões valorosos. E o texto que a gente compartilhou foi Salmos 68, versículo 5 e 6. E nesse último estudo, a gente viu que a Bíblia fala que Deus, Ele é o pai dos órfãos. Deus é aquele que defende as viúvas. E o versículo 6 fala assim, Ele faz com que o solitário habite em família. Olha que bênção. Então, igreja é o oposto de solidão. Quem vive igreja não pode viver em solidão. Porque Deus nos dá uma família. E ontem foi um dia muito intenso pra mim. Não só pra mim, mas pra nossa família. Foi a minha primeira sobrinha. E essa vida que veio ao mundo me fez refletir um pouco sobre isso. Sobre a família. Porque ela veio ao mundo, foi um presente pros pais. Mas eu pude pensar e refletir um pouco mais que ela também, ela recebeu um presente. Que ela recebeu uma família. Viver em família é receber um presente de Deus. viver numa família que tem Deus como centro é um presente dobrado. É um privilégio. É uma bênção. E como eu falei, igreja é família. É família de Deus. Onde até os órfãos podem viver em família. Até os sem pai ou sem mãe vivem em família. E desfrutam da comunhão. Desfrutam dessa bênção que Deus deixou. Que é a comunhão dos irmãos. isso nos faz crescer. Isso nos traz vida. E eu falei de família. Falei de igreja. Que a família de Deus. Que a nossa igreja é uma família de Deus. E a gente tem que ser igreja. Tem que ser família. Isso é uma bênção de Deus. E pensando sobre isso, a gente sabe que Deus, ele trouxe dois projetos pro ser humano. Eu destaco, dentro dos projetos de Deus, ele levantou dois projetos pra humanidade. O primeiro projeto que Deus levantou pra humanidade foi no Éden. Com Adão e Eva, quando ele instituiu família. A família é esse primeiro projeto de Deus. A família é o primeiro projeto de Deus. Quando ele fala com Adão e Eva, e Adão e Eva se tornam uma só carne, ele é formado família. E o segundo projeto de Deus que eu destaco, e dou ênfase nesse momento, é a igreja. igreja também é projeto de Deus. A igreja, a gente até fala na teologia, né pastor, que a igreja é a agência de Deus sobre a terra. É por meio da igreja, é por meio da família de Deus aqui na terra que ele manifesta a verdade, que ele manifesta redenção em Cristo Jesus, que ele manifesta reconciliação por meio da igreja também. Então, a igreja que é essa família, ela é uma igreja viva e que gera vida. E a vida que Deus dá é uma vida eterna. É uma vida eterna. Então, Deus, foi ele quem instituiu esse projeto, igreja, e uma coisa que eu vejo que a igreja é muito diferente de qualquer outra organização no mundo, é porque ninguém no mundo investe em coisas mortas. Ninguém investe em pessoas mortas. Ninguém investe em corpo morto. Mas a igreja investe em pessoas mortas. A igreja investe em pessoas mortas espiritualmente. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que todos nós éramos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. E ele nos deu vida. Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Então, a igreja de Deus sendo essa família, essa agência de Deus na Terra, tem esse papel de investir em pessoas mortas espiritualmente. E ele investe em nós. Muita gente fala também que a igreja é um hospital. Eu já ouvi muito isso. E eu concordo. Porque vem muita gente doente. Emocionalmente, espiritualmente, até fisicamente também. Então, a igreja cumpre também esse papel de ser um hospital. Só que é um hospital diferente, porque é o único hospital que participa desse processo de geração de vida eterna. É o único hospital que ressuscita mortos. É o único hospital que dá a verdadeira vida que Jesus prometeu a todo aquele que crê. Então, a igreja é fantástica. A igreja é maravilhosa. A igreja é o projeto de Deus. A gente tem que viver a igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Então, eu me pergunto, né, por que que a igreja investe em pessoas mortas? Por que que a igreja investe em pessoas mortas? e a resposta vem logo a seguir? Porque só investe em pessoas mortas, em coisas mortas, quem tem plena convicção de ressurreição e da vida eterna. Só investe em pessoas mortas quem tem plena convicção de que existe uma vida eterna, de que tem um Deus que transforma coisas mortas em coisas vivas, pessoas mortas espiritualmente em pessoas vivas espiritualmente, com a vida eterna. E a Bíblia fala de várias investidas. Eu falei, o mundo não investe em coisas mortas, mas na Bíblia tem algumas passagens. Por exemplo, quando Jesus ele vai até Lázaro, Lázaro estava morto. Jesus, ele viaja, ele vai até Betânia, e vai ser o texto que nós vamos ler hoje, está em João, capítulo 11. Jesus ele viaja até Betânia, que é onde está localizado ali a família de Lázaro, Lázaro, Marta e Maria. E essa família é muito importante. Então, a Bíblia fala sobre isso, Jesus investe em Lázaro, Jesus ele sai de onde ele estava, ele arrisca a sua vida, ele coloca a sua vida em perigo, porque se a gente for lendo o versículo 11, nós não vamos ler ele todo aqui agora não, depois os irmãos lê em casa com calma, Jesus ele, quando ele vai até Betânia, ele está colocando a vida dele ali em risco, porque os judeus estavam perseguindo ele ali naquele lugar. Fora a distância que ele teve que percorrer até o local, então é um investimento que Jesus faz em alguém que estava morto. Ele chega lá, ele fala assim, tire a pedra, aí Marta vira para Jesus e fala assim, Jesus, Lázaro já cheira mal, já está aqui, já tem quatro dias, mas Jesus fala, não, eu vim aqui com um propósito de trazer a ressurreição para ele, porque eu invisto em coisas mortas, eu trago vida para coisas mortas. E Jesus investe a ponto de pedir para tirarem a pedra. Jesus fala com Lázaro, até um pleonasmo que eu vou falar aqui, Lázaro, sai para fora, ele fala, Lázaro, venha para fora, Lázaro vai ressurreter. Um outro caso na Bíblia que tem esse investimento sobre o morto é José de Arimateia. Quem foi José de Arimateia? José de Arimateia, ele foi aquele que investiu no corpo de Jesus. Quando Jesus foi morto na cruz, José de Arimateia, isso a Bíblia relata em João capítulo 19, José de Arimateia foi quem pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José de Arimateia pediu para Pilatos, eu quero sepultar o corpo de Jesus. E junto de José de Arimateia está um outro homem que às vezes passa até despercebido, que é Nicodemus. Nicodemus também investe junto com José de Arimateia. No capítulo 19, lá no finalzinho, antes de ler o texto oficial de hoje, olha o que que fala. Depois disso, José de Arimateia, versículo 38 que eu leio, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemus. Quem que é esse Nicodemus? Esse Nicodemus é de João capítulo 3, que ele pergunta para Jesus, Jesus, como que eu faço? para ter a vida? Jesus fala, você tem que nascer de novo. Aí ele pergunta para Jesus, aquela pergunta que todo mundo já conhece, mas eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus explica para ele, tem que nascer da água, do espírito. E Jesus apresenta para ele a vida eterna. João capítulo 3, versículo 15, Jesus falando com Nicodemus. eu tenho a vida eterna. E no versículo 16, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, é Jesus falando com Nicodemus. Porque Deus amou o mundo, vamos falar todos juntos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava pregando para Nicodemus ali a respeito da vida eterna. porque Jesus veio à Terra com esse propósito, com esse mandamento de Deus, de mostrar para o ser humano que a nossa vida aqui é transitória, ela é perene, ela é passageira, mas que mais importa a vida eterna, que só é obtida por meio do sangue de Cristo, da fé em Jesus Cristo. E a gente vê então José de Arimateia junto de Nicodemus investindo no corpo de Jesus. Olha o que é que fala no versículo 39. E também Nicodemus, aquele que anteriormente vier a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. 100 libras. Isso equivale mais ou menos, só para os irmãos terem uma ideia, 34 quilos de um composto de mirra e aloé. Meus irmãos, isso era caro demais. Isso era caríssimo. Isso era, assim, muito caro. E Nicodemus investe pesado no morto. Um corpo morto. Por quê? Porque ele tinha crido na promessa de Jesus da vida eterna. Ele tinha crido na promessa. Então, só investe em coisas mortas quem tem convicção da promessa, assim como José de Arimateia e Nicodemus também. E a pergunta que talvez comece a surgir aqui nesse contexto de pregação, o quanto que essa visão do céu, o quanto essa visão de vida eterna está distante de nós hoje? O quanto você tem se lembrado disso no seu dia a dia? Porque, como eu falei inicialmente, isso molda a forma como nós agimos no dia a dia. Isso molda a forma como a gente enxerga tudo. E eu falei aqui desse investimento. Quem lembra daquela mulher? Porque Nicodemus investiu 34 quilos em mirra e aloés para perfumar o corpo de Jesus ali porque ele cria na ressurreição também. Porque a ressurreição era, inclusive, era uma promessa do Antigo Testamento. A gente lê, por exemplo, Daniel capítulo 12 fala sobre essa ressurreição. Isaías capítulo 29 fala dessa ressurreição também. Então, ele conhecia e ele investia nisso porque ele tinha convicção de que Jesus tinha falado, a promessa que o Deus encarnado tinha dado era real. É real. Ia se cumprir. Então, por isso ele investiu 34 quilos. Aquilo dava salário de anos e anos e anos de trabalho. Quem lembra daquela mulher? Maria que está com um vaso de alabastro e aquele vaso de alabastro ela derrama sobre Jesus e enxuga com os cabelos e está listado em João capítulo 12 e a gente vai até ler hoje também um pouco. E aquela porção que ela derrama que os discípulos em João 12 fala que Judas Iscariotis fala Maria, você está jogando aí sobre os pés de Jesus a gente podia vender esse óleo caro e dar aos pobres um salário de tantos denários e o texto fala que ela jogou todo o óleo sobre Jesus e aquilo foi uma preparação ali para a morte de Jesus que viria uma semana depois alguns dias depois então ali é uma preparação também e aquela porção era de aproximadamente 330 gramas mas ela estava investindo tudo o que ela tinha olha que investimento a igreja é a única que investe em mortos por quê? Porque crê na vida eterna tem essa convicção que o próprio Deus Jesus Cristo trouxe então vamos ler capítulo 11 e aqui a gente está em Lázaro essa família que foi muito importante Lázaro, Marta e Maria porque ela participa ativamente da morte de Jesus aliás primeiramente da vida porque era uma família amiga de Jesus então participa da vida participa da morte e participa do anúncio da ressurreição de Jesus e a gente vai ler hoje aqui a partir do versículo 20 João capítulo 11 a partir do versículo 20 que diz Marta quando soube que vinha Jesus ao seu encontro perdão vou ler novamente Marta quando soube que vinha Jesus saiu ao seu encontro lembrando que Jesus estava caminhando até Betânia que era a cidade onde eles estavam Marta saiu e foi até o encontro dele Maria porém ficou sentada em casa disse pois Marta a Jesus Senhor se estiveras aqui não teria morrido meu irmão mas eu também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus Deus tu concederá declarou-lhe então Jesus teu irmão Lázaro há de ressurgir e aí olha o que que Marta responde pra Jesus versículo 24 eu sei replicou Marta que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia ela conhecia o antigo testamento ela conhecia as profecias aí Jesus vira e fala pra ela disse-lhe Jesus versículo 25 eu sou Marta a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente crês nisto Marta crês isto por enquanto eu leio eu leio até aí e o versículo 27 também sim senhor respondeu ela eu tenho crido crido que tu és o Cristo o filho de Deus este que devia vir ao mundo amém então olha que que poderosa essa fala esse anúncio aqui primeiro Marta anuncia que ela cria na ressurreição e depois ela anuncia o porquê que ela cria porque Jesus ele fala Marta eu sou a ressurreição e a vida aquele que morre ainda que morra viverá porque eu sou a ressurreição e eu sou a vida essa ressurreição que você crê ela está em mim ela habita em mim e todo o que vive em mim não morrerá eternamente aí ela solta assim o porquê do que que ela crê e ela fala eu sei que tu és eu tenho crido que tu és o Cristo o filho de Deus então Marta ela crê que Jesus pode ressuscitar mortos e pode ressuscitar o irmão dela por quê? assim como ele pode ressuscitar trazer vida àqueles que são mortos por quê? porque ela sabia quem era Jesus a gente precisa saber quem Jesus é ele é o filho de Deus o Deus encarnado aquele que é poderoso que nos deu a vida que criou o universo mas também que nos criou e que tem poder nas mãos deles estão a chave do céu e do inferno ele é poderoso é o Deus todo poderoso então como eu falei nessa família que Marta Lázaro e Maria participam desses momentos muito importantes na vida de Jesus Marta participa nessa anunciação da ressurreição de Jesus ela anuncia que Jesus é o Cristo o Deus encarnado o filho de Deus e agora eu leio com os irmãos João capítulo 12 dos versículos 1 a 8 quando Maria eu já até citei mas eu quero ler quando Maria prepara essa morte de Jesus João capítulo 12 a partir do versículo 1 até o versículo 8 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia onde estava Lázaro a quem ele ressuscitara dentre os mortos deram-lhe pois ali uma ceia Marta servia e sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa então Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro muito precioso ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo mas Judas Iscariotes um dos seus discípulos o que estava para traí-lo disse porque não se vendeu esse perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres isto ele disse não porque tivesse cuidado dos pobres mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava Jesus entretanto disse deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem porque os pobres sempre os tem o que Jesus está falando aqui com Maria com os discípulos com aqueles que estavam na casa ali ele está falando eu vou morrer é chegada a minha hora e ela está preparando aqui e eu vou morrer pelos pecados de vocês mas eu vou ressuscitar como Marta já tinha pregado anteriormente olha como é que essa família participa da vida do anúncio da morte mas também do anúncio da ressurreição de Jesus isso eu achei fantástico porque a ressurreição de Cristo a ressurreição de Cristo ela anuncia duas grandes verdades para nós duas grandes verdades para nós primeira coisa que a ressurreição de Cristo anuncia e que a gente extrai desse texto que a gente leu dessa família é que é o cumprimento das promessas primeiro que Jesus veio à terra o Deus encarnado segundo cumprimento da ressurreição então a ressurreição de Cristo me anuncia o cumprimento das promessas a verdade da escritura a segunda grande verdade que a ressurreição de Cristo anuncia é que é a verdade de uma segunda promessa então a ressurreição me anuncia o cumprimento de uma promessa as promessas do antigo testamento sobre a ressurreição de Cristo e uma segunda grande promessa que é anunciada que é a principal promessa que Jesus deixou pra nós. Jesus ele veio à terra também com esse propósito. Isso está lá no versículo 50, versículo 49 50 do capítulo 12 que fala o seguinte o finalzinho, né? O pai me enviou o pai que me enviou esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar e sei que o seu mandamento ou seja, o que o pai o que Deus me manda dizer isso Jesus falando é a vida eterna ele me manda anunciar o mesmo anúncio que ele tinha anunciado pra Nicodemos que passa a crer na ressurreição o mesmo anúncio que Jesus faz pra Marta ela cria no primeiro fato que a ressurreição era o cumprimento a ressurreição de Cristo era o cumprimento das promessas agora a ressurreição de Cristo também é a verificação dessa outra promessa que é a vida eterna que existe em Cristo Jesus e é essa promessa que nos dá esperança é só em Cristo que existe essa esperança e essa palavra deve permanecer em nós fixar os nossos olhos nessa promessa é essencial e aqui eu já estou partindo pro final em cinco minutos eu encerro a pregação eu queria citar um versículo que está em 1 João capítulo 2 versículos 24 e 25 quando eu li esse versículo virou uma chave muito forte no meu coração o texto fala o seguinte se o irmão quiser acompanhar na Bíblia pode ficar à vontade fala e esta eu vou ler aqui porque 1 João capítulo 2 versículo 24 e 25 permaneça em vós o que ouvisteis desde o princípio se em vós permanecer o que desde o princípio ouvisteis permanecereis também em vocês o filho e o pai então ele fala permaneça em vós o que vocês ouviram desde o princípio se em vós permanecer o que vocês ouviram desde o princípio também permanecereis vós no filho e no pai e esta é a promessa que ele mesmo nos fez a vida eterna o que João está falando aqui? que algo, uma palavra deve permanecer em nós quando essa palavra permanecer em nós nós também permaneceremos no filho e no pai então olha a chave para a gente permanecer em Jesus é a gente permanecer com a palavra dele em nós com a promessa viva no nosso coração por isso que eu falei que eu vim aqui hoje com esse propósito de lembrar os irmãos de que essa promessa tem que estar viva no nosso coração na nossa mente eu lembro de uma frase de um pastor que viveu no século XVIII nos Estados Unidos chama Jonathan Edwards os irmãos devem conhecê-lo ele foi talvez o maior pregador que os Estados Unidos já teve na época em que ele viveu nos Estados Unidos os Estados Unidos passou por um avivamento um grande avivamento no século XVIII e tem até um outro pastor que fala que ele é o maior pastor, pregador e teólogo que os Estados Unidos já teve o Marshall Lloyd-Jones falou isso do Jonathan Edwards e ele tinha uma frase ele falou essa frase quando ele tinha 30 anos de idade que quando eu li também me marcou muito ele falou o seguinte Deus que a eternidade permaneça nos meus olhos que a visão da eternidade permaneça nos meus olhos olha que tremendo isso se a gente tiver com essa visão da eternidade essa visão do céu viva no nosso olhar viva na nossa mente alimentando essa expectativa da vida eterna dessa promessa que Cristo nos deu nós permaneceremos no Pai nós permaneceremos no Filho nós daremos frutos porque é isso que Jesus disse aquele que permanece em mim e eu nele esse dará frutos amém? pra encerrar eu quero ler um versículo e eu encerro lendo João voltando pra o Evangelho de João capítulo 5 os versículos 24 25 eu encerro dessa maneira que diz o seguinte Jesus falando em verdade em verdade vos digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna não entra em juízo mas passou da morte para a vida em verdade em verdade vos digo que vem a hora e já chegou que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão e agora eu leio o versículo 21 desse mesmo capítulo pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos assim também o Filho vivifica aqueles a quem ele quer amém eu creio que Jesus Cristo por meio dessa palavra ele quer vivificar o nosso coração ele quer reanimar o nosso coração que a promessa que ele deu ainda é viva deve viver em cada coração amém quero orar com os irmãos depois passar pro pastor Luciano Deus muito obrigado pela tua palavra que é viva Senhor Deus te peço que em nome de Jesus ó Pai que a visão da vida eterna Deus permaneça sempre na nossa mente no nosso coração cada irmão aqui volte pra casa e se lembre dessa verdade ó Deus essa verdade pulse em cada coração que a nossa vida seja moldada por essa essa verdade por essa verdade que o próprio Cristo veio à terra anunciar Deus que todo aquele que crê no Filho terá a vida eterna a gente alimente essa expectativa do céu no nosso coração ó Pai e que essa expectativa do céu Pai mova o nosso coração pra agir e tocar a terra Pai essa oração que eu te faço Deus agradecido por tudo com perdão dos nossos pecados Pai em nome de Jesus amém 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 Obrigado.